Música Dois homens foram presos hoje por tráfico de drogas na zona leste da capital Rony Vieira Rocha foi preso em flagrante por policiais da Força Tarefa Denúncias anônimas davam conta de que o homem vendia entorpecentes em uma oficina mecânica na rua Brasil no Coroado Uma equipe da Força Tarefa deslocou, ficaram ali de campana, observaram a veracidade das informações Abordaram o sujeito e foram até a residência dele e encontraram uma grande quantidade de substâncias entorpecentes Adair José Marques Teixeira também foi preso por tráfico no Armando Mendes Policiais da Força Tática encontraram com ele uma arma de ar comprimido O homem se preparava para fazer um assalto Na casa dele havia porções de pasta base Os dois vão responder por tráfico de drogas e serão encaminhados para a cadeia pública de Manaus Agora uma boa oportunidade de diversão para as crianças O Parque do Mindu está com uma programação diferente esta semana Mesmo com as férias próximas do fim, essa turminha quer mesmo aproveitar Gabriel, de 9 anos, conta que vai levar para casa tudo o que aprendeu aqui Aprendemos a não destruir a natureza, cuidar das plantas e muitas coisas mais A colônia de férias é uma sequência da nossa atividade que nós no decorrer de 2013 desenvolvemos aqui no Parque 10 Visitando as escolas que fazem parte do bairro da União, do Parque das Nações, do próprio bairro do Parque 10 E que estão centralizadas na zona centro-sul Apesar da tecnologia estar ao alcance das crianças nos dias atuais A contadora de história teve o lugar reservado Kellen fala da importância de resgatar esse tipo de brincadeira Hoje com a nossa criançada direto na internet, smartphones, jogos eletrônicos A gente traz à memória um resgate de uma educação ambiental lúdica com contador de história O lugar também foi reservado para os desenhos em quadrinhos E o Nux encantou a criançada com personagens amazônicos Não tenho muito hábito de desenhar o Superman, o Thor, esse tipo de coisa Meu foco mais é algo nosso, eu dou muito foco naquilo que é nosso E é por isso que eu desenho o Caboquinho juntamente com a turma do Manaó A primeira edição da colônia de férias vai até sexta-feira No horário de 8 às 11h30 da manhã, no Parque do Mindu Parques de diversão podem oferecer riscos para as crianças Se os pais não tomarem alguns cuidados Eles têm sido motivo de reclamações aqui em Manaus Nessa época do ano, os pais adoram levar os filhos para brincar A pequena Thalícia explica o motivo Eu estou de férias Mãe e pai acompanham tudo de perto Sempre quando a gente tem tempo, a gente traz ela para brincar Porque é importante, né? A criança se divertir, ainda mais que a gente passa muito tempo trabalhando, né? Criança ou gente grande Por aqui, todos ficam encantados com as luzes e brinquedos Alguns superam o medo da roda gigante Outros testam o nível de velocidade Caso de Samuel, adora os carrinhos e não perde a chance de voltar a ser criança junto com o filho A gente passa a maioria do tempo viajando, né? Com serviço de venda e tudo aí Quando tem um tempinho, a gente vem brincar com a molecada aí As opções de diversão são muitas O preço também ajuda Nesse parque, por exemplo, 3 reais para cada brinquedo Mas será que os pais estão preocupados com a segurança de seus filhos? E será que esses equipamentos passam por alguma vistoria? Não é difícil andar pelos parques e perceber fiação exposta por toda parte Esse é um dos maiores problemas, segundo o Corpo de Bombeiros Responsável em fiscalizar os locais de diversão a cada seis meses Ano passado, mais de 12 fiscalizações As fiscalizações são feitas mediante o início do processo de legalização Que é com as informações que nós pedimos para legalizar Que é um croquis, uma RT de instalação e manutenção dos equipamentos Nesse croquis vai estar constando o disposicionamento no terreno dos equipamentos As saídas de emergência e colocação de extintores Após isso é feita uma vistoria técnica para confirmar todas essas informações em loco Já a autorização para instalação dos parques é da Prefeitura O Implube faz a vistoria para diagnosticar se atende todos os parâmetros Mas com relação à questão de segurança O responsável técnico vai ter que ser responsável pela questão de risco Ou sinistro que vem acontecendo no parque de diversões As denúncias mais frequentes em parques estão relacionadas às ligações elétricas E falta de manutenção de equipamentos Apesar disso, até hoje, nenhum acidente grave foi registrado em Manaus Em instantes, falta de placas de identificação nas ruas da capital causa confusão E ainda a licitação do Zona Azul é suspensa Enquanto isso, encontrar vagas para estacionar no centro está cada dia mais difícil É daqui a pouco Apesar disso, até hoje, nenhum acidente grave foi registrado em Manaus